Bem-vindos ao nosso canal. Aqui você está sempre bem informado. Peço que se inscreva e deixe o seu like. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas. A expectativa para o mês de junho, segundo o Ministério da Saúde, é distribuir 40 milhões de doses de imunizantes, um recorde até o momento. Em maio, foram entregues a estados e municípios 33 milhões de doses das vacinas disponíveis no país. O Ministério da Saúde disse ainda que 600 milhões de doses de vacinas Covid-19 já foram encomendadas e que a maior parte dos imunizantes deve chegar até o fim do ano. A quantidade é suficiente para imunizar toda a população acima de 18 anos de idade, informou a pasta. O Ministério ressaltou ainda o fato de o país ter condições de iniciar a produção da vacina AstraZeneca com insumos 100% nacionais. Ontem, primeiro, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, assinou o contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca para a produção do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, matéria-prima para a produção dos imunizantes, no Brasil. Esse é um importante passo rumo à autossuficiência e à soberania produtiva da vacina. Essa conquista nos posiciona estrategicamente na luta contra a pandemia, disse o Ministério da Saúde. O primeiro lote de doses da Oxford, AstraZeneca foi importado. Em seguida, a Fiocruz passou a fazer o envase e a finalização do processo a partir do recebimento do IFA vindo do exterior, China. De acordo com a Fundação, a estrutura de fabricação já recebeu certificado de boas práticas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. A fase seguinte é o treinamento e a preparação do IFA a ser produzido no Brasil. As informações são da Agência Brasil.